Apresentamos o sistema de ECOLED, vamos lá. Um ecrã de alta gama dinâmica HDR, uma bateria com maior duração. Ah, cá está a bateria, duração. Downloads mais rápidos e muito mais. Siga. Quanto custa? É agora que eu vou comprar. Redução de preço da versão 256 LCD. Já houve aqui descontinuação de algumas versões da consola, não é? Temos uma OLED SSD 512. Ecrã OLED HDR 1280. Hi-Fi 6, ok? Bateria de 3 a 12 horas de duração dependendo do jogo. Exato. Se jogares ao Minesweeper, dura 12 horas. Se jogares ao Spider-Man, vai para as 3. Carregador de 45W com cabo de 2,5m. Ok, os 45W é interessante. Carrega mais rápido a bateria. Os gajos nem sequer falam aqui no CPU da consola, não é? É para a gente não se assustar. Deve ser o mesmo, pelos vistos. Se não, faziam... Eles vão fazer uma situação, uma coisa diferente. Ou atualizar isto para o OLED. Eu acho bem, o OLED está a ficar mais barato, está mais acessível. Acho que o Steam Deck veio mostrar que há uma alternativa a Switch para PC. E isso é de louvar. E a consola, pelo que eu sei, porque toda a gente ainda não ouvi ninguém dizer mal dela. A consola dá-te liberdade para fazerem o que quiserem. Há pessoas que jogam jogos indie, como o Ricardo, por exemplo. Há pessoas que jogam mais coisas retro gaming. Neste momento temos duas consolas mais poderosas do que a Steam Deck. Temos a Lenovo, que acabou de lançar o Legion Go. E a Asus, que tem a Rogalai. E, portanto, queramos, quer não, em termos de hardware, o Steam Deck está desatualizado. Podemos continuar a falar das vantagens do Steam Deck. Podemos continuar a falar do aspecto mais importante, que é a comunidade. que tem ajudado a otimizar os jogos para o Steam Deck. Só que a Valve agora precisa de evoluir. Precisa de... O mercado de PCs e de computadores está sempre a ser atualizado anualmente. E, portanto, não é uma consola fechada como a Switch. E a Switch não tem concorrência porque tem o seu próprio catálogo de videojogos. Portanto, queres jogar Mario, Zelda e afins, compras, tens de jogar na Switch. Queiras, quer não, que seja poderosa ou menos poderosa, tens de aguentar a bomboca. No caso do Steam Deck, é para o pessoal que joga PC e tu tens máquinas mais potentes neste momento. O Rogalai, pela minha experiência, tem vantagens. Eu não tenho experiência nenhuma com o Steam Deck, mas aquilo que eu experimentei do Rogalai, as coisas funcionam. Tenho ouvido falar, ainda não tive a oportunidade, que o... Que o Lenovo melhorou bastante. Sim, ou seja, eu sei. A bateria live e o aquecimento foram as coisas que eu mais me queixei e continuo a dizer que o Rogalai tem. Por isso é que o Steam Deck também não tem o relógio mais rápido, não é mais potente, porque há esse equilíbrio de bateria live. E a bateria, quanto mais aquecer, mais a bateria é consumida. A gente sabe disso. Portanto, isso acontece com todas as consolas portáteis e afins. Mas, não deixa de ser... O Steam Deck não deixa de ser um computador que neste momento tem a hardware superior cá fora. Então, a Steam pode até pegar na arquitetura... Já que a arquitetura é excelente, eu nunca tive com nenhuma da mão. Mas já que a fórmula é vencedora, não é? Porque a Valve pode simplesmente lançar uma versão 2.0 com um hardware melhor. Temos agora, neste momento, a Qualcomm a fazer processadores específicos para este tipo de consolas AMD, como vimos com a Z-Extreme. Só tem mais é que aproveitar a tecnologia. Eu estava a dizer que há uma desvantagem, a meu ver, no papel, que é o facto de estar estrancado ao sistema operativo SteamOS no Steam Deck. Ou seja, podes meter Windows e assim o que, mas obviamente tens que andar ali às voltas. Não é um ambiente Windows 11. Que os outros têm um ambiente Windows 11. Significa que eu posso ir à Epic Store, posso ir ao Game Pass, etc. Por exemplo, eu joguei no Rogalai, Game Pass, os Yakuza's, perfeito. Não estava só limitado à biblioteca do Steam. Percebes? Eles estão a dizer que já aceleraram a unidade de processamento acelerada. Portanto, já houve aqui uma pequena alteração no hardware. Para compensar, ou seja, basicamente está a responder àquilo que estávamos a falar. Ou seja, esta consola parece-me ser mais poderosa que a anterior. Produzir o tamanho do processador, da bolacha, passarem de 7 nanómetros para 6 nanómetros, sobra espaço para aumentarem a bateria. Acho que é isso que eles basicamente fizeram. A Valve tinha que responder. Tinha que responder à concorrência. Ou seja, tem uma consola que foi uma pedrada no char no PC porque copiou, digamos assim, o conceito de uma consola na Switch em ambiente PC muito bem sucedido. A comunidade respondeu afirmativamente. A consola foi um sucesso. Temos a comunidade a otimizar os jogos. Agora é assim. A concorrência não anda a dormir. E temos fabricantes como a Lenovo e Asus, que são líderes no mercado no PC, a dizerem, ok, então esse formato funciona, então bora lá. E então lançaram, mas eles não produzem chips. De repente tu tens. Se fores a ver, a AMD é quem fornece o hardware à Steam para fazer o Steam Back. Portanto, a AMD está por trás disto tudo. Agora, visto que o formato funciona e há mercado, então há um hardware especializado e otimizado, que é isso que aconteceu. A AMD lançou um novo processador. A Rogue, a Asus, que é uma early adopter de hardware, experimentou na sua consola e lançou-nos o Rogue Alive. Eu não estou a dizer que é o Rogue Alive que é a ultimate consola. Eu estou a dizer que é o caminho, que é, ok, temos uma evolução em termos de hardware. Para quê? Para que, pá, para não podermos dizer que os jogos simplesmente correm. Olha, este jogo corre, mas corre como? É fluido? É divertido? É porque eu experimentei vários jogos no próprio Rogue Alive, mesmo com aquele hardware. Pá, funcionava, mas não vais ter 60 frames. Temos, ok, Spider-Man. Tens que andar ali e fazer tweak, que é aquilo que está a ser feito no ambiente do Steam, que é o pessoal, olha, definições muito fixas para jogar este jogo, que são estas. Esta resolução, estes efeitos ligados e desligados, aquilo é gravado, não é? Supostamente num perfil. E o pessoal pode sacar o perfil e é uma definição estática, porque a consola tem o hardware estático. A Asus precisa dessa comunidade, que não tem ainda. Ok? Agora tens outro novo. A dizer, nós também queremos exatamente o mesmo hardware da Rogue Alive, mas com um design próprio. Ainda não experimentei, a consola acabou de sair, devemos ter de experimentar. O que eu quero dizer com isto é que, pá, eu quero jogar os jogos que tenho no Steam, ou no Game Pass, que é as vantagens das novas consolas, por isso é que eu gostava a dizer que estar trancado, o SteamOS estar trancado, digamos assim, oficialmente, no Steam tem a sua vantagem, que é, ok, a consola está toda otimizada para o Steam. Pá, mas o pessoal, caralho, vocês têm o Game Pass, porquê que eu não posso jogar Game Pass? Porquê que eu não posso jogar os outros jogos de PC? Já começamos outra vez com aquela guerra, aquilo que tu falavas contra a Epic, de andar a trancar o, a vermos aqui divisões no ambiente PC, não pode acontecer. E eu acho que Rogue Alive, nesse aspecto, faz um bom trabalho, a Novo também faz um bom trabalho, que é, malta, isto é um PC Windows 11. Tudo que puder instalar no Windows 11, pode instalar aqui. E isso é o caminho. Se a Valve fizer isso com o Steam, não faz, porque provavelmente o hardware está tão otimizado para o SteamOS, que eles não fazem, estão a fazer, pelos vistos estão, já estou a ver que o processador é outro, é um processador mais otimizado, portanto, mais, que lhes permite, obviamente, dar mais, pá, eles estão a passar de 2 a 8 horas, segundo eles dizem, para 3 a 12 horas, então, um bocadinho mais, não é nada, por ali além, mas pronto. imagina que é meteres um Alan Wake 2 numa consola destas, é isso que eu quero dizer, o hardware das consolas tem que ser, tem que ir sendo atualizado, obviamente, quem quiser ir atualizando as consolas, obviamente, que é para podermos jogar todos os jogos, de forma, não é só dizer que corre, é jogá-los, não deve ser, sem break, sem nada, no caso do hardware, no caso do universo dos processadores, quanto mais pequenos, mais poderosos, exatamente, porque cabe mais, cabe mais, transistores, na bolacha, porque, quando se fala em tamanho, fala-se na bolacha, aquela bolacha, onde é colado os transistores, é um bocado de plástico, de silicone, percebe, de silício, quiserem chamar, onde são metidos os transistores, quanto mais pequeno, não é, quanto maior técnica, mais se mete lá, o PC é um bicho, deverador, os jogos, é sempre a puxar para o hardware, se queremos, continuar com a bandeira, de que, vamos poder jogar todos os jogos, de PC importátil, as máquinas, têm que ser atualizadas, perante o software, e o software, há de estar sempre à frente, melhorar, sempre que possível, a capacidade, de refrigeração, de console, aliás, nos telemóveis, tu tinhas isso, tu chegaste a um ponto, em que os telemóveis, de gaming, tinham todos o mesmo processador, e tinham desempenhos diferentes, o desempenho, olhavas para as especificações, e tinhas o Snapdragon, Gen 8, da geração, corrente, mais poderoso, 16, até 24, GB de RAM, certo? tinhas especificos todos, de uns para os outros, depois ias ver o desempenho, no benchmark do Antutu, que é onde eles fazem, o benchmark, dos telemóveis, no PC é igual, eles vão buscar, é, a temperatura do computador, quanto mais temperatura, o desempenho, baixa, no caso das portáteis, a bateria é consumida mais rápida, mas pronto, ligado à corrente, sempre que aquilo aquece, o hardware começa a atrasar todo, não é? E então, é, o investimento, em sistemas de refrigeração, ao ponto de asas, lançar um telemóvel de gaming, com uma ventoinha externa, em que tu colavas, ao telemóvel, para o gajo bombar ar, lá para dentro de frio, para mantê-lo frio, para manter a performance, no máximo, e isso é o que está a acontecer, com as consoles, portanto, quando tu falas que os termos foram improvisados, ou improvisados, melhorados, é exatamente esse sistema, refrigeração que todos têm que ter, o walleye, a meu ver, a bombar no máximo, aquece bastante, obviamente, depois tu tens várias configurações de ventoinha, tens o de gaming, tens o silencioso, e essas coisas todas, conforme aquilo que tu jogas, se estivesse ou não ligado à corrente, afeta o desempenho, o Lenovo, como eu vos disse, não vos sei dizer, mas, apostar no desempenho térmico, é essencial, que uma portátil tem um processador mais poderoso, o processador só por si, não serve nada, tem que haver, obviamente, toda esta arquitetura, de refrigeração, e tens o caso, tens o caso, do que a Steam fez agora, se fores a ver as coisas diferentes, tens um processador diferente, melhorado, mais pequeno, abrir mais espaço, para meter mais bateria, e mais, e mais um sistema de refrigeração, melhorado, como tu dizes, e ainda ser mais leve, digamos assim, com o LCD, como está aí. e aí, e aí, e aí, e aí, Legenda Adriana Zanotto